Não, você não sabe ainda. Como é que joga isso? Ninguém sabe. É dublado, é dublado, bora. Ah, houve um bagulho. Tudo bagulho? Tá pronto, galera. Respostas. Pausar, nem pausa. Confirmar e aplicar, tá bom. Então é só dois botões que tu joga. É o RT pra confirmar, mano? Não, não é o B não, ali, ó. Tá colorido, olha. Acho que são as cores. É, as cores, Leitor. Ah, é verdade, galera. Puta, que pariu. E aqui tá invertido. Como é que eu vou fazer essa ponta só? Já começa aí o bagulho. Você é bom, você é bom. Caralho, mandou um passinho do... do cerebrinho ali. Chegou a hora do Brain Show. Um jogo que transforma seus amigos em inimigos, traz conflitos às famílias e com um pouco de sorte, faz de você um inimigo jurado para o resto dos seus dias. Mas estão todos prontos? É hora de se conhecerem. Bora. Heitor. Que bom que sou eu só apresentador. E a docinha. Zacarias. Nosso novo participante. O anterior desapareceu em circunstâncias misteriosas. Ih, rapaz. Léo. Léo. Quem temos aqui? Consigo ver a determinação em seus olhos. Davi, na primeira vez no programa. Ludovico. Improvar que nem todo japonês é inteligente. É nóis. Estão usando os dedos para você. Diogo. Estou contando com você. Vejo vitória no seu futuro. É só o Heitor, tá, Heitor, velho. Eu coloquei aí, fixei o comentário aí, gente. Para quem, cada nome, quem é quem. É hora de pôr este carrossel de conhecimentos para rodar. Vamos começar. Três, dois, um. É uma corrida contra o tempo. Vão sair paíscas dos dedos. Ah, já veio esse. Quanto mais rápido você responder, mais pontos leva. Zacarias. Olhando para os seus adversários, qualquer que seja a escolha, a vitória já é sua. Meu Deus. Ah, por que o Zaza? Porque ele é mais velho? Por isso que ele escolhe? É, exatamente. É hora de finalmente escolher algo. Beleza, vamos embora. Vamos. A curiosidade... Nossa, achei que ele ia em filme. No nosso game show. Ah, ele queria em filmes excessos. Como se chama a sensação de que estamos a viver algo que já aconteceu antes? Ah, fácil, fácil, fácil. Ué? Ué? Ué, eu estou apertando, mas não vai. Por que que não vai? É, não vai também. Ah, não. O meu já foi, o meu já foi. Não, o seu já foi, Heitor. O Zaza que não foi. Ah, que demoroso. Quem de vocês está certo. E quem vai fazer eu gorfar meu almoço? Ele só aparece o tempo ali que você respondeu. Não, não, demorou. De filmar, Bob, é uma nova unidade de velocidade. Ah, aqui não deu nenhuma tremida, nada. Para confirmar, tá ligado? Na receita original da Coca-Cola, podia se encontrar. Não tem rato, não? Cara, eu não estou conseguindo a apresentar. Vejamos como você saiu. Meu Deus. Vamos lá, gente. Eu estou na frente, assume a liderança. Atualmente, os restos mortais do corpo de Albert Einstein encontram sim. Sei lá, mano. Sei lá, velho. Chutei. Chutei, velho. Vejamos quem respondeu corretamente. Porque eu não sabia botar o cara. Porra, mano. Não sei. Não sei. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pode vestir sua camisola amarela como líder do jogo. Fatearam o velho, mano. De que é feita a maior parte de uma medalha de ouro olímpica? Ah, não sei. Porra. Sei lá. Nossa. Errei. Não, então. Eu tinha visto lá que é 1% só de ouro atualmente, velho. Não. Ah, não sei. Eu estava em duro. Deixa eu te ver. Eu estava duro. Eu ia errar. Eu ia meter um latão se não fosse ouro e ia errar. A primeira pessoa acusada de excesso de velocidade estava dirigindo dentro do limite de velocidade. Sei lá. Chutei. 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 Foda-se. Chutei também. Chutei. Chutei. Qual que era, Zazá? Qual que era? Eu apertei. O que que é, velho? Não sei. Vamos descobrir a resposta correta. 25 milhão. Nossa, eu fui no menor. Foda-se. Eu fui no menor também. Eu fui no menor. Quantas combinações potencialmente possíveis existem no clássico cubo de Rubik 3x3x3? Eu vou saber, porra. Eu sabia. Eu sabia. Eu vou lembrar agora, velho. Ah, é isso. Ah, chutei. Foda-se. Chutei. Chutei chutado, mano. O que que eu apertei? É hora de semar os jogadores das pobres imitações. O que? Yes! Mano, eu apertei no seu quê de euro. Tem euro, porra, nas combinações. A competição terminou. Hoje o nível dos participantes está ligeiramente abaixo. Nossa, chamou todo mundo de burro. Essa é burra oficialmente. Seja um baita porra. Caralho. Seja um baita porra, hein? Cara, eu tenho que tirar o controle. Mais uma rodada chegando. Ah, são seis rodadas. Vamos começar o balonismo. Não é para pessoas com medo de altura. Ah, não. Ah, não. Após uma resposta correta, você pode estourar o balão de alguém. Se responder errado, seu balão estoura. É hora do voo. Nossa, meu Deus. Diogo. Vamos lá. Aqui estão as categorias. Alguma coisa te agrada? Qual é a categoria? Chegou a hora de uma categoria cheia de tudo o que corre. É nóis, pô. É nóis. 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 Não sobre eles. Não é um peixe de água doce. Ih? Ah, tem que ser o primeiro. Ah, eu tô fudido. Eu tinha apertado rápido. Ah, eu também escolhi bacalhau, velho. Começou a perseguição. Já joga conexão ruim. Já joga com conexão ruim. Você tem seguro de proteção contra quedas? Esse eu só lembro, não é? Mano, na moral. O primo africano do javali é... Oxi! Quem vai ficar? Quem vai ficar? Quem vai ficar? Pô! Sabia? Na hora de escolher sua vítima. Pô, eu não sabia mesmo, pô. Gol de nozinhos! Ah, deixa aí. Deixa o patinho. Não, pô. Podia ter acertado o Diogo. É, então... Mudou, Vico. Não, Vico. Mais voto, vai. Mais voto. Pô, é cinquenta pontinhas a mais, só. Não posso me ensinar com mil pontas mais que eu. Aflingir. Morga. Lusitano são raças de... Goxia! Eu não sei, velho. Zacaria! Caraca, valeu! A história é sua! Eu tô até com medo de chutar, velho. Eu não sei, velho. Caralho, deixa eu ver. A gente ali... Ah! Borde! Eu tô até apertado, velho. Perseguição, velho. Diogo! Não é hora para cometer... Não deu o balpadre do balão, velho. Essa é sua última bexiga! Eu não errei, porra! Tô, giz e safado! Eu acertei, só que... Qual é o nome de um mamífero da família das girafas que se assemelha a um cruzamento entre um burro e uma zebra? Porra! Eu vou saber, velho. Ixi! Ah, não. Não ia saber, não. Iiii! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte, filhão! Parque, meu! E me matar de qualquer jeito? Bom! Então é isso aí! É hora de dar tchau! Um pássaro gato é um... O quê? Pássaro gato? Sei lá, mano! Iiii! Lá vai o médico! Nossa! Tinha até esquecido que o médico tava aí! Eu sou muito burro, velho! Léo! Cuidado pra não se sentir um panaca! Um erro e você cai fora! Qual é o nome do mais rápido animal terrestre? Ih, rapaz! Ah, não! Acertou, acertou, acertou! E eu tava procurando o jaguar! Sai com os gachitas, não deu tempo! É, meu padrão! Vamos descer aí, meu porra! Davi! Davi! Você tem a última bexiga sobre a cabeça! Cuidado! Caralho, velho! Os monotremados são... Nossa! Eu não sabia que porra é essa, velho! Sei lá! Chutaria... Chutaria... Nossa, eu chutaria réptil! Eu chutaria réptil! Eu também ia réptil! Nome esquisito, né? Nossa! Zacarias! Eu chutaria réptil! Tem seguro de proteção contra quedas? Tava com o dedo em cima já pra apertar, velho! Que animal tem apenas uma perna? Saci! Saci! Vai lá, velho! Caracau tem perna? Ué! Caracau tem perna? Caracau tem perna? Davi! É! Qual que era o certo? Eu não vi! Qual que era o certo? Eu não vi! Caracau tem uma perna, tá ligado? Caracau é certo, eu acho, né? Ah, tipo, tudo é uma perna lá? Qual é o nome da secreção que uma Doninha pulveriza sobre um atacante? Caralho! Não sei! Uma Doninha! Tá viva? Pô, fudeu! Calma e escondi essa palavra, velho! O turma vai ganhar por não responder, tá ligado aí? É, fica na dele lá! Olha lá, sobrou os piores, pô! Arrivederdi! O balão diz o contrário, tédio! A toca de um urso é um! E aí, tédio, vai escolher, mano? Pô, tá fácil essa aí, velho! Tá fácil? Tá fácil, tá fácil, vai lá e... 40%, cara! Eu ia no gruta também! 50% errado! O Heitor ganhou sem responder nada, tá ligado! Pô, tá fácil, velho! Uma bela vitória! Tamo junto, meu patrão! A ignorância é uma benção, né, Heitor? Pá caralho, velho! Nossa, olha o tanto de ponto que ele ganhou, velho! Agora ele é o alvo! Realmente, ele se resumiu a isso, tá ligado aí? Tudo bem, tá ligado! Eu estou me divertindo, pá caras! E olhando para os participantes, tenho a impressão de que eles também! Aquele do Babi não se dá de prontar lá, velho! Vem aí, mais um teste de conhecimento! Chegou a hora dos pontos em queda! Os reflexos te deixam rico! Apenas a resposta certa mais rápida ganha pontos! Mas cuidado com respostas erradas! Não vai perder a sua vez! Vamos lá! Ludovico! Acho que esta rodada vai entrar para a história! É hora de... História! Pessoal famoso com futebol, cara! Último líder da Bulgária comunista! Vixe! E aí? Eu vou chutar essa vez, foda-se! Nossa! Todo mundo errou! Eu acertei? Ah, não! Acertei não! Todo mundo errou, cara! Aconteceu aqui! Todos errados! Vai de muitos pontos aí, né? Ali na direita! Ah, é? Os tirotiene operavam durante qual período? Que? Eu sei lá quem que é esse, irmão! Eu acertei, galera! Confia! Ah, o Diogo acertou, velho! Porra, velho! Mandei um dilúvio sueco! Sei lá que prazer! Caralho! Ah! Esse é fácil! Cadê? 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 Não! Eu apertei errado! Eu apertei errado! Eu apertei errado! Ah, a gente morreu! Porra, mano! Mano! Eu sabia, cara! Quem erra fica congelado! É! Eu sabia esse, velho! Mano! Droga! Também! Ei, fô! Vai, Ludovico! Que situação, hein! Chamar isso de tragédia! Ah lá! O Diogo tava congelado dessa vez, né? É! É só dar uma olhadinha aí, ó! Quem morreu? Eu e o Ludovico só! Sinks e Ideles vão jogando! Porra! Sei lá, mano! Caralho! Uuuu! Tamo lá! A resposta mais rápida de todas! Olha! Quando apareceu o James, sei lá! Vocês erraram no outro jogo, hein! Não, mas era sobre o estímulo! Não, mas era sobre o estímulo! Alguns países boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 porque os soviéticos entraram em... Ahn... Nossa, calma! Ah! Eu só não sabia o que era! Uuuu! Tamo lá! É que eu tenho que pensar! Esse eu sabia! Esse eu sabia! Tomaram um pau! Tomaram um pau ainda! Caralho! Caralho! Assume a liderança! Os Tutankamon e Ramses foram antigos governantes! Caralho! Um segundo! Porra! Não deu tempo! Aí até eu... Rápido! Cara, eu... Os botões tão 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 bom ali, velho! Nossa! Bravo! Você chegou ao topo do ranking! É nóis! É... Em que período geológico viveu o Tiranoção? E aí, Zaza! Droga! Que? Meu Deus! Eita! Errei, velho! Rápido! E bom! Ai, droga! Vai pra sua conta! Aí é foda, hein! Aí é foda, hein! Pô, acabou já, velho! Ah, velho! Vamos ver quem está no topo do nosso ranking! Mamei, mamei! Acho que eu não sei... Zacarias! Eu te imploro! Acerte a resposta! É! Por sua causa, eu quero mais é tirar esse programa do ar! Eita! Caralho! Davi! Você ficou em quinto! Diogo! Quarto! Ludovico! O terceiro lugar é seu! Heitor! O segundo lugar é seu! Então! O que que aconteceu aqui? Não, mas acabou já! Você tem nível sobre-humano hoje! Não, não, não! Permita que eu me bronzeie na luz da sua grandeza! Mas essa é a apontação até agora! É, então! Acho que não acabou, não! Acho que tem mais um... Negocinho, né? Tem mais ainda! Não tem por que esperar! Aí, ó! São seis! Quer ser o centro das atenções? Chegou a hora do escolhido! Ah, não! A pessoa selecionada responde a questão! Os demais apostam seus pontos! Quão bem vocês se conhecem! Estão prestes a descobrir! Não sei se eu entendi! O que? Não entendi também! Qual categoria te faz brilhar perante os seus amigos? Ah, ele vai! Ah, é bom, pô! Ah, não! Não! Que é o futebol, eu tô certo! Ah, o Zaza vai humilhar a gente nessa, Ted! Pelo menos! Vamos ver se entram no clima! Ah, a gente tem que apostar nele? Não! Ele vai escolher alguém! Vai escolher alguém agora! Vai escolher alguém agora! Vai escolher alguém agora! Vai escolher alguém agora! Vai ser eu! Ah, aposta tudo! É se ele sabe! O que você acha? Será que ele sabe a resposta? Não! Eu acho que não também! Sim, ele sabe! Ele sabe! Ah, porra! Véi! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ah, muito fácil! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ah, muito fácil! Ah, droga! Noca! Eu acreditei, pastor! Porra, pastor! Ah, fui para o último! Beleza, bom! Luton fica aqui o último! Ih, galera! É hora de apostar! A resposta será correta? Confirme, galera! Confirme, galera! Confirme, galera! Sem colar do chat. Responde rápido, Heitor. Quem interpretou o papel principal no filme Operação Dragão? Ah, isso é fácil. Ah, fácil pra caralho, velho. Tá mal fácil, mano. Nossa, eu ia errar. Eu ia chutar de Junklau. É, gente, mamei, porque não confio nos parça, velho. Olha isso, cara. Eu perdi mil pontos, mano. Eu de novo, eu de novo, eu de novo. O que você acha? É quadrado ou não conseguiu? Eu acho que o Zaza não vai conseguir, porque ele tá muito soltado. Como é que eu vou saber o que é o que, porra? Eu já sei dizer o que é quadrado e bolinho. O que a 3 interpretou o papel principal em mudança de hábito? É, Zaza, acontece. Ai, caralho, é o... Tá bom, climativa. Tá aqui, porra. Não, de novo. Caralho, Zaza. Nossa, finalmente confiei no amigo. Eu não botei contra, mano. Ah, mas todo mundo confiou, menos Heitor, velho. Aham. Mano, eu não sei qual que é botão, qual que é botão. Eu dirão. E Ludovic? Coloca não. O que você acha? Será que ele sabe a resposta? Eu acredito. Eu acredito. Não pode botar não, porque, mano, isso aí é foda até. Quem interpretou o papel de Leão no filme Leão? O profissional. Porra, velho. Eu nem sei. Eu nunca vi filme. Cinco segundos, três. Ah, meu Deus, velho. Vou chutar. Bem, ruim. Sei lá, tá lá, mano. Sei lá, porra. Ah, caralho, mano. Mamei demais, cara. Tudo foi contra mim aqui, velho. Gente, não responde no chat, não. Dá um tempo, tá? O que você acha? Será que a resposta vai ser boa? Ele escolheu a categoria, né? Ele deve mandar bem, né? É possível. É, ele também não copiou isso aí, hein? É. Só pra pensar. Eu coloquei não. Como se chamava a atriz que interpretou o papel principal de Betty Harmon na série The Queen's Game? Ah, esse eu sabia. Ah, meu Deus. Caralho, velho. Caralho, não pode falar, galera. Alô? Ah, esse eu sabia, velho. Você entendeu as técnicas do programa? Ih, velho. Eu sabia também. Porra. Eu confiei em você, velho. Cara, todo mundo foi embora nisso aqui. Mamei nisso aqui de confiar ou não. O que tem nessa série, velho? Ah, que isso? É hora de apostar. A resposta será correta? Ah, eu vou acreditar dessa vez. Quando eu acredito, a pessoa é. Quando eu não acredito, a pessoa acerta. Tá foda, velho. Quem interpretou o papel de homem na série The Queen's Game? Ah, pô, esse ele vai acertar. Vamos, vamos. Ok, com certeza. Vamos. Vamos. Ah, mas aí todo mundo também apostou nele. Aí eu não vou chegar em ninguém, pô. Mano, mamei. Cara, mamei no balão e aqui demais, velho. Pelo amor de Deus. Participantes animados e prontos pra luta. Eu conheço, né? Porque tem muito que eu fico em QA. Mano, quando eu acertei, todo mundo acertou praticamente, então eu nem cheguei perto. Que merda, pô. Vamos começar mais uma rodada. Os kleptomaníacos já estão esfregando as mãos. É hora de roubar pontos. A primeira pessoa que responder corretamente pode roubar pontos. Seu adversário tem mais pontos que você. É hora de mudar isso. Ih, rapaz. Davi! Em qual categoria você se sente mais conf... Vamos redescobertas. O que seriam descobertas? Descobertas e as agressões estão à nossa frente. Vai ser foda, vai ser foda. A pólvora foi indentada por... Fudeu. Droga, eu já errei, velho. Cara, eu ia perder... Uh, tá lá! Vambora, Gui! Pega os pontos pra você. É que eu tô bugado ainda. Ah. Ô, Delesse. Ô, quem tem mais pontos. Delesse. É justo, é justo. Quem mais, velho? Tem mais pontos. Caralho, o bagulho me virou, velho! Grande roubo. Ai, ai. Vamos! Aí, é foda, é foda. O que deu agora, galera? O russo Popov e o italiano Marconi inventaram independentemente que aparelho? Droga! É rádio, caralho! Porra! Eita! Zacarias! Vamos! De quem você quer roubar os pontos? Tu tem cá, lógico, nessa zona. E eu que é, cara? É claro, é claro. Não, tu tem cá, eu de novo, velho! Não, vai! Agora eu tenho cá, agora eu tenho segundo, galera. Agora eu tenho cá. Tenho que acertar agora, velho, que fodeu. Zacarias! Não, não, né? Tem que... Aí, eu tenho que... É do Zazar! É, o Zazar tava lá, gente. Onde foi inventar, mano? Nossa! Nossa! Todo mundo errou! Eu fui na Grécia, velho! Eu fui na Grécia, mano! Onde foi inventado o espelho moderno? Ah, eu chutei China agora, fodeu! Ai, caralho, não tá dando tempo! Nossa, mas eu ia errar, então tá bom! Você quiser! Vai ser enrabado, Zazar! Vai ser enrabado! O Davi preto é mais rápido que eu, velho! Não deu tempo... Violeta, ligado? Caralho, não tá dando tempo, velho! Muito rápido! É rápido, eles estão respondendo rápido! Eu não consigo nem terminar de dar a volta lendo os bagulho, velho! Você assumiu a liderança, mas não se vanglorie muito! A concorrência não dorme nunca! É verdade! Qual é o nome da máquina de cifra portátil alemã desenvolvida por Arthur Serbius? Eu sei, eu sei essa! Não! Ai, mano, eu apertei, cara! Eu não apareço nem que eu apertei, cara! Ah, porra, esse eu sabia, cara! Que merda, velho! Ah, a gente tá empatado! É, eu vou pegar... É, acho justo, acho justo! Eu não acho justo! Para de cair nas lábias do Heitor, hein, Davi! Ele é roxo, ele é roxo! Pode ferrar, hein! Ah, é, podia ter perto do roxo, bem pensado! Em 1960, Theodore Maiman construiu o primeiro laser conhecido como... Esse eu não sei! Como, velho? Não dá tempo de um lego! Caralho, rubi! É hora de escolher a sua vítima! Chutou, mano! Aí, agora não tem como, agora não tem como, agora não tem como, agora não tem como! E eu ia chutar naquele... Caralho, o Carioca tá roubando nós! Foco! Deu uma boa resposta! E você poderá recuperar aquilo que é seu! A Texas Instruments se inventou em 1972! Mano, o que? Caralho! Mano, tem de ser macerado! Mano, não tá dando tempo! Que porra é essa? Nem se quiser! Tá porra! Mano... É, não dá tempo, velho! Nossa! Caralho, pulou uma segunda! Que dispositivo é utilizado para detectar, registar e estudar os sismos? Porra! Ah, vai parar! É muito legal! Vai, um segundo! Olha lá o que que é isso! É hora de escolher a sua vítima! Vai, um dois, um um! Não, não, não! Não, vai tomar no cu! Um cempésimo! Vai se fudendo! Não tinha nem a pergunta ainda! Ali a gente posta, cara! O cara tá com o comando certo também, velho! O cara tá levando a passagem com o comando no meio! Mano, ele só apertou, né? Que sacanagem! Ele só apertou... Eu só apertei, velho! Eu só fiquei macetando no botão, velho! Então, tu tá com o descontrole certo! Tu disse que apertou o quadrado... Não, mas ele só apertou qualquer coisa, o... Emoções! E explosões! Isso é do Renshow! Cara, a cara da porra desse arrombado, velho! Olha lá, conexão ruim, gente! Eu nunca vou ganhar nesse de rápido, velho! Não, morreu! Chegou a hora tão esperada! A grande final! Ah, bom! Pô, ganhei bastante ponta ali, hein? Gostei, hein? Bagulho de roupa! Vai comigo, velho! Ô, André, André! André! A tela atrás de você simboliza a vida recebida com base nos pontos que ganharam! Responda certo e atire o adversário! Responda errado e será atingido! Olha aí, gente! Olha aí! André, você tá me escutando? De onde vem o tango? Pelo amor de Deus! Tô apertando que nem louco! Ah, velho! Eu vou começar... Ah, pô! Ah, não dá, velho! Não dá! Coisa que tem que ser velocidade já era pra mim! Agora eu não ouvi nada, Zaza! O cara tava falando... Você vira o controle de lá, que é onde você tira e fica indo pra baixo, velho! É isso! Eu vou tomar todo o chiro, então! Vou ter que começar... O navio comercial que transporta mais frequentemente cargas líquidas é um. Hum? Ah, que isso, velho! Nossa! Ai, como eu adoro respostas erradas! Graças a elas, eu posso atirar! Diogo! Acho que o Delésio só ficou apertando, né? É, eu só fiquei apertando, velho! Não, gente, vamos... Dama de ferro é um termo que... Ah, parei! Parei! Ah, porra! Porra! Ah, ué, foi! Ué! Chegando para o resgate! É a pergunta resgate! Mas era a Margaret Thatcher, velho! Quem quer ficar mais tempo no programa? Oxe, mano, o cara deu uma mirada em mim e não atirou, velho! Vagabundo! De acordo com muitas lendas, um lobisomem tem medo! Ué, bugou tudo, gente! Caralho, olha o que você fez, hein, tu! Olha o que você fez, hein, tu! Eu não fiz nada, ele atirou em mim, velho! Bugou, bugou tudo, velho! Aí, acho que voltou, hein! Não voltou! Ah, não, ué! Ah, voltou! Mas, ah, já tinha nem visto! Ah, que bonitinho, velho! Agora desbugou, agora desbugou! Algum agente de apostas é alguém que... Aceita as apostas, mano! Ué, eu coloquei aceitar as apostas! Ah, mas é que... Ah, caralho, não dá, não vai! Você só tá apertando de qualquer jeito, pô! Então tá, acabou a diversão! Agora, a cada disparo tira mais vida! Tá bom! Um em tricote é uma carne animal de que parte? Sei lá, velho! Caralho! Caralho! Tá fixo! Isso! Boa resposta! Atire em alguém como recompensa! Cara, tá perdinho, tem que tirar ali, né, velho? Vamos ver o quanto que vai tirar agora, né? 30%. Nossa! Caralho, bastante! Tá ali na esquerdinha, aí, tô! Canto furioso, pô! Ah, pode pôr! Ele vai aumentando! Um título que dá direito a um rendimento fixo e pré-determinado. Porra! Porra! Ah, eu ia errar! Eu ia errar! Uh! Obrigado! Obrigado, Delay! Tamo junto! Eu ia errar! Eu ia errar! Aí, é foda! Caralho, que tensão! Nem tudo está perdido! Pergunta resgate, por favor! Tem um resgate agora, hein? Tem um resgate agora, hein? Um triângulo de exposição tem em conta. Não sei lá, porra! Zacarias! Peraí, meu emprego! Tu bugado no botão, eu não sei o que que é! Peraí, o triângulo de exposição tem em conta. É, Islaza. Só vai, velho. Escolhe um aí e vai. O quê? Mano, esse jogo tá sendo totalmente contrário. A cidade é conhecida como a cidade dos Beatles. Eu errei. Errei. Como que eu errei isso, velho? Na moral... Na moral, cara. Na moral, foi muito idiota. Por que que eu coloquei Manchester, velho? Sério, eu não sei. O risco está aumentando! Acho que é na ânsia de apertar rápido, velho. Onde está sediado o Tribunal Internacional de Justiça? Pelo amor de Deus, eu sei! Ah, eu ia chutar! Não, esse eu sei, pô. Você sabe isso! Você, pô. Ô, o Chute foi até condenado recentemente, sabe? Caralho, eu sou muito tapado. Mano, eu não tenho linhas de parada, velho. Não faço a menor ideia. Cara, garantir que eu não fiquei... O Zaza, o Zaza ali, o Zaza. Limira, não! Limira logo, moleque! Limira logo, moleque! Limira o meu logo, moleque! Não, o Denka tá tolado! 100%! Por que eu, cara? Porque sem ficar f***. Qual é um tipo de explosivo plástico? Vamos! Caralho, eu não consigo colocar no Denka, velho. Porra, é esse bagulho ficar passando, velho. Tá certo, tá certo. Aí, ó, agora é oito, hein? Caralho, meu amor! É hora da pergunta resgate! Apeta, responda bem e estenda sua participação! Meu pé na sua mãe! Quantos meses do ano não tem mais de 30 dias? Ih, rapaz! Davi! Nossa, eu só ouvi! Eu apertei muito, então! Eu apertei muito e não foi, né? Alguém tava macetando ali, não, moleque! Lá, tá contando, lá, tá contando, lá! Não se deixa! Uh! Toma, Davi! Acho que você gosta de viver no limite, hein? A poluição atmosférica potente e densa que ocorre principalmente sobre as cidades no inverno é conhecida como... Ah, que isso! Que isso! Ah, beleza! Nossa, esmog, mano! Essa eu não... Bom! Dá bem que você voltou, porque eu ia estar evoluindo! É, também! Mas por que que seria um... Nossa, o Zazá tá com 10 por cento! O jogo pode acabar em breve pra você! Os nervos estão subindo! Quase ouço seus corações batendo! Arém é um conceito familiar... Ai, meu Deus! Vamos! Vamos! Aê! Não, perdi! No tempo! Ah, cara! Tô mamando demais nessa porra de lag, mano! Nossa, velho! Eu tô apertando, mas não dá nada, tá ligado? Vai matar alguém já? Não, eu fiquei a matar... Não, não... Ah, cara! Na moral... A graça aí, ó! Todo mundo é bem linda! Vamos acelerar as coisas! O dano do tiro está maior ainda! Agora quem atira... Morre! O magenta é uma tonalidade de... Porra! Não quero chutar, tô com medo! Não, não sei! Não, não sei também, não! Acertou, velho! Davi! Agora é a sua vez! Isso! Boa resposta! Vai me matar primeiro, porra! Não, você não tem... Não, não... 50% eu não te mata, não! Mata, ué! Mata com 50%, ué! Não é que não, porra! Quer ver? Atira lá, vem cá, pra testar! Ele vai me matar! Não confia no Heitor! Ah, mas o velho é muito inteligente! Zacarias! Zacarias, mano! É assim que acaba a velho evidência em responder as perguntas! Tadinho do Zacarias! Já que esse era o tiro de eliminação em qualquer um, velho! É, em qualquer um, né? Nem tudo está perdido! Pergunta resgate, por favor! Será que eu digo eu tenho coragem? Ih, pera, vai ao... Aumentar a definição ISO de uma câmera aumenta! Vai, 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 vai! Heitor! Ah, porra! Tu nunca ia vencer do Heitor! Ah, cara, que merda, velho! Boa! Ah, que merda, cara! Puda, me dá um papai! Nossa, subiu pra porra, velho! São Valentim foi o patrono de... Ih, rapaz, eu não sei! Ah, eu apertei, apertei a cor... Nossa, eu ia errar, velho! Pega o Heitor! Pega o Heitor! Bota ele na perlinda! Pode eliminar alguém, velho! Não, mas por que não deixar o Senna... Equilibra o jogo! Vai, jogo bruto! Aê! Pega o Capitão Pátria, bruto! Um álcool que causa cegueira, paralisia e leva à morte... Nossa! Álcool? Ah, sei lá... Ah, isso é com o Ted, porra! Porra, velho! Agora eu atiro! Eu fiquei catinho na minha... Ah, o dele não é... Ah, é sim! O dele é cinquenta também... Uma prateleira ou um armário em casa onde guardamos álcool é conhecido como um... Porra! Cara, eu não sei ideia, velho! Sei lá! Ai! Ei! Nossa, bar, assim, é... Porra, bar, velho! Graças a elas, eu posso atirar! É prateleira e armário da Leste! Nossa, eu ia errar também! Cadê aquela resposta ali? Foi divertido! Um bom banho! Ah, é... E assuma a liderança dos piores! Ainda não foi o bastante! Os menos piores! Hora de tudo! Caramba! Mano, 60%! Qual é o nome de uma faca pequena e muito afiada? Frequentemente utilizada em operações cirúrgicas! Toma no cu! Vamos! Não apertei primeiro! Não, não! Não apertou! Não apertou! Eu vi! Ludo fico! Ótimo! Mais escolha! Mais vinte! Perfeito para comer o que sou buco tem caque inteligente! Caralho, você tem um ponto, velho! Aí, eles vão comer que não vale a pena! Ah, mas aí como que eu vou ganhar do Roche? Tá, vamos lá! Você já era! Não, mas ele tem a velocidade do Roche, mas você é inteligente! Esse aqui é o problema! Não sei qual que é pior! Aí é foda, pô! Sobrou as lendas! Qual das seguintes populações humanas é a mais baixa? Não é os manjos disso, não tem jeito! E aí sim! Não tem nem ter isso, então... Chuta, Heitor! Deve ser Figuemeu, né? Deve ser Figuemeu! Não! Eu pensei em chutar Figuemeu! Boa resposta! O cara foi muito no chute, cara! A vitória pro Roche, cara! Só pra ir pra mim, pô! E a última pergunta... Salva de palmas para esse jogador! Então... É! Para quem ia saber, né? A coisa de menor, o cara sabe, pô! Cara, sabe o que eu... Agora que eu percebi... Que eu não entendi a pergunta... Eu achei que era que tivesse a menor população... Mas eram os menores, né? Ai, caralho! Entendi errado! De qualquer forma, a vitória já é garantida! Bravo! Ah, mas eu fui garfado nisso aqui! Eu tô todo nerfado, velho! Cara, como você sente sendo o menos pior dos piores, velho? Da metade pra frente, fiz uma recuperação, velho! Ei, aguenta aí que eu vou dar um mijão, rapidão! Cara, eu não entendi... Ah, mas essa pergunta cai pro Heitor e ele ganhar com isso aí é foda! Mas eu acho que você voltar pro anão, velho! Vai ter que criar a sala, velho! Não, não, acho que não! Bora... É, vai jogar novamente, velho! Eu vou dar um mijão, rapidão! Ô, cara, mas... Ah, porra! Mas eu tô muito nerfado nessa porra aqui, velho! Pô, amor de Deus! Mas por que que você saiu, Delece? Eu não saí, hein, porra! Eu tô aqui na coisa! Calma, Delece! Hum! Mano, como assim burro, pô? Cheguei em segunda ali, só... Sabe essa aí, o Heitor chutou pra caralho! Era bagulho da raça dele, pô! Oxi! Sound resumido. É, eu fiz o que tu não falou lá, virar o controle pra... Oxi, oxi, oxi!